Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros a giz Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais E amando mais do que o amor é capaz Perto daqui há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver talvez eu fosse capaz Perto daqui ou tarde demais Lembra de mim Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Querer te ver talvez eu fosse capaz Perto daqui ou tarde demais Lembra de mim 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 Que amor de mim Lembra de mim O quê O quê O que Obrigado, coisa linda.